Estou agora aqui iniciando mais um vídeo pro canal. Ignorem que eu tô assim desse jeito, porque acabei de tomar banho, lavo meu cabelo. Tô deixando secar um pouquinho natural antes de secar com o secador e passar chapinha. E hoje é sábado, como vocês podem ver, gente, tá clara aqui porque está de dia. E eu decidi aproveitar hoje, que eu tô livre, e arrumar as coisas da mudança. Aproveitar também que está de dia, né, que está clara e resolvi gravar esse vídeo pra vocês. Agora eu só vou mostrar a bagunça que tá aqui. Eu já comecei a organizar algumas coisas. Antes eu vou mostrar esse tanto de caixa aqui, ó, que eu separei pra mudança. Tem saco ali de lixo também, se precisar. Mas essas caixas, o Mike pegou e passou essas fitas aqui, ó. Porque a única que a gente tem aqui em casa. Então eu vou colocar coisas leves pra não estourar. Mas daqui eu, gente, eu tô juntando, ó, faz tempo. Aí eu tô juntando sempre e vou deixando aqui. Aí eu já tá aqui, daqui a pouco eu vou organizar. Aí tem mais caixas aqui, ó. Já tô tirando tudo. Esse daqui é pano de chão que eu limpei. Já limpei a mesa porque eu vou utilizar aqui pra colocar as coisas, né, pra arrumar na caixa. E também tem aqui. Pessoal, tô limpando meu fogão. Tô dando uma bela dia limpada nele. Tá precisando pra já levar limpinho. E vou lavar isso aqui também. Vou limpar tudo isso aqui. Gente, a gente não vai mudar por agora. Só no sábado que vem, por quê? Só que eu tô fazendo isso. Como vocês sabem, a gente trabalha a semana inteira. Não temos tempo pra fazer isso. Eu chego em casa às 5, 6 horas da tarde. Porque eu ainda tenho que pegar a Luísa. Eu saio 5 horas, mas chego em casa às 6, 6 e meia todos os dias. Então é difícil de fazer isso. Eu vou aproveitar hoje. Vou organizando as coisas que a gente não vai usar. Tem muitas coisas aqui, ó. Por exemplo, isso aqui. Essas coisas a gente não tá usando. Já vou encaixotar tudo bonitinho pra chegar no sábado e o sol mudar. Ainda tem que limpar lá. Não pegamos a chave ainda. Por isso que eu não gravei tour pra vocês de lá. Mas assim que pegar, vou gravar tour. Vamos fazer a limpeza de lá. Mas por enquanto aqui já vai ficar tudo organizado. As coisas que a gente não usa. Gente, eu já consegui lavar a louça. Limpei o fogão. Limpei esse daqui, ó. Mas não saiu. Como eu falei pra vocês, eu vou ter que ir atrás de um produto pra poder tirar esse sujeiro. Aqui tá assim porque tava escorrendo água. Mas eu vou lavar também aqui, gente. Porque tá precisando. Ah, eu aproveitei também. E passei pano aqui no chão. Só nessa parte. Direita da bagunça. Passei só por cima. Porque tava bem sujo mesmo. Não vou limpar a casa. Quando eu tirar todos os móveis aí eu dou uma... Uma limpezinha, né? Pra entregar o apartamento tudo limpinho. Mas agora eu vou passar essas caixas aqui pra cá. Vou só esperar secar. Porque aí eu vou limpar essa parte aqui do chão que tá precisando, gente. Principalmente aqui, ó. Na cozinha. É que não dá pra ver muito. Isso daqui é lixo que eu tava lavando a louça e deixei aqui. Mas, ó. Tá vendo? Tô precisando. E como tá com a obra aqui desse lado. Olha aqui como tá, gente. Nossa. Essa obra tá acabando comigo. Olha a janela como tá. Mas isso daí eu nem vou mexer porque como a obra não sou eu que tô fazendo, é do prédio. Então aí eles que vão lavar vão se virar aí. Vai ficar desse jeito. Aqui a roupa que eu estendi hoje cedo já tá quase seca. Então eu vou só fazer isso daqui, limpar o chão e depois eu já começo a organizar as coisas na caixa. Empurrei aqui o fogão pra dar uma limpada, gente. Porque tava muito sujo, né? Agora vocês podem ver que tá limpando. Até aqui tava tudo sujo igual talhão. Porque isso daqui é mancha. Mas eu limpei, limpei aqui também. Porque aí já fica... Já entrega o limpinho, né, gente? Peguei limpo, vou entregar limpo. Mas olha isso. Isso daqui tava atrás de fogão essas coisas. Aí eu vou... Tô limpando. Provavelmente, como a caixa tá bem suja, pessoal. Acho que eu nem vou conseguir encaixotar as coisas hoje. Mas aí eu gravo a parte 2 pra vocês. É porque tá... Tá difícil aqui, ó. Já secou. Só vou terminar de limpar essa parte do chão pra já jogar essas caixas pra lá e limpar esse chão aqui. Eu ia até lavar o banheiro que tá precisando. Mas esqueci que não tem... Não tem vassoura, porque a minha quebrou. Aí como que eu vou lavar? Vou ter que comprar uma e depois eu lavo amanhã. No domingo eu consigo lavar amanhã. Olha aqui, ó. Da obra. Tipo, deixar um pouquinho mais porque ficou muito abafado, né? Só como tá andando a obra daqui. Vocês podem ver. Ó, já começaram até a pintar aqui. Pessoal, terminei de limpar o chão. Limpei mais ou menos, né? Não limpei tão perfeito, porque vocês já sabem. Ó, limpei tudo aqui. Passei o aspirador nessa parte aqui. Agora eu vou pro quarto da Luísa. Vou dar uma limpadinha pro seu aspirador e já vou começar a guardar algumas coisas na caixa. E já coloquei também a roupa pra bater na máquina. Aqui eu não vou limpar, gente. Vou limpar realmente quando eu mudar. Porque não tem necessidade de limpar agora. Porque há meio a mês pra fazer poeira de novo. Mas ó, tá tudo limpinho. O chão aqui que tava precisando mais. Vou até apagar a luz agora. E vamos lá, levar o aspirador pro quarto da Lu. Pra começar a organizar aqui, né? Também, ó. Pra organizar só o chão mesmo, guardar isso e começar a encaixotar as coisas. Eu não sei se eu mostrei isso daqui pra Luísa. Eu acho que eu mostrei no vídeo anterior. Esse negocinho, ó. Ela pegou e colocou aqui dentro. Ela colocou aqui pra decorar. Aí acende, ó. Aqui não vai acender. Ah, acendeu. Vai ficar assim. E ela começou a dormir aqui depois disso daqui. No quarto dela. Gente, era pra ser um vídeo de ir arrumando as coisas da mudança, né? Mas acabou sendo meio que um vídeo de faxina. Porque não tem como arrumar as coisas nessa bagunça que tava aqui em casa. Mas eu consegui organizar aqui. Passei até de baixo. A gente tinha tanta sujeira aqui de baixo. Mas enfim. Agora eu já coloquei uma caixa aqui. Eu vou começar com essas coisas de tempo porque a gente não usa. Aí eu já vou separar o que eu vou usar e o que eu não vou usar. Não vou ficar guardando coisas que eu não uso. Pra não levar muita coisa também. Gente, eu coloquei esses lençol aqui que eu não vou usar nem tão cedo, né? Porque eu já tenho dois da Luiz aqui. Tem um meu lá na minha cama. Então esses daqui ficam guardados pra quando vem visita. Então ainda bem que eu tenho esse saquinho aqui, ó. Que é de... Desse de travesseiro que eu compro de lençol de cama e eu sempre guardo. Aqui, ó, tá o meu tapete. Eu vou mudar e lavar ele. E aqui tá os lençol. Aqui eu acho que eu vou... Cabe mais coisas. Mas depois eu vou colocando, né? Eu vou achando e colocando. Mas tá aqui por enquanto. Isso daqui que a gente não usa nem tão cedo. Vou separar alguns brinquedos. De qual que eu vou levar e qual que eu não vou. Porque eu não vou levar tudo isso. Agora eu vou ver se eu arrumo mais coisas aqui. Que tá aqui embaixo da Luísa. Que ela não usa muito pra já começar a organizar. Aqui é uma gaveta de coisas que a Luísa não usa, né? Tipo o biquíni. Não vai usar pra agora. Algumas roupas que tá grande nela. Então já vou pegar essa bolsa. Vou colocar tudo aqui dentro. Porque tudo que eu conseguir guardar, já vou guardando. Isso daqui também eu vou deixar tipo uma touca pra ir pra escola. Se fizer frio essa semana. Porque isso vai ser essa semana. Então já vou guardar isso. Esses laços também eu vou separar. Porque tem uns que tá quebrado. Tá vendo? Tá quebrado aí. Não... Já vou tirar o que não presta. Então eu vou colocar tudo aqui dentro. Pra economizar tempo também. Tem um monte de coisa ali, ó. Que precisa ser arrumado. Consegui separar isso aqui das gavetas. É tudo da Luísa aqui. Que eu tô no quarto dela. Vou mostrar pra vocês os gavetas que estão vazias. Ó. Tá essa gaveta vazia. Tá essa gaveta vazia. Tá essa vazia. Então aqui já não tem mais nada. A roupa eu vou deixar porque é mais fácil de pegar. Aqui também está vazio. Aqui está vazio. Então já tô vazia aos poucos. Deu tudo isso aqui, gente. E só tem pouca coisa vazia. Imagina. Deu tudo de coisa que vai levar. Mas essas coisas eu vou levando tudo no carro durante a semana. Assim que eu pegar a chave, ó. Duas mochilas da Luísa. Isso aqui. E olha que não é nem roupa. E isso aqui. Isso daqui eu vou dar uma limpadinha que tá bem suja. E eu vou guardar. Pra quando chegar lá arrumando o quarto dela. Agora eu vou tentar separar aqui, ó. Algumas coisas. Tipo... Tem um monte de mala aqui. Mala eu vou deixar pra colocar roupa. Então eu nem vou usar essa mala. Essas mochilas eu vou colocar tudo no meu saco. Sapato. Vou deixar só o que ela... Uma Havaiana. E o que ela usa pra ir pra escola durante a semana. E aqui também. Vou guardar o que eu preciso guardar daqui. Roupa eu vou deixar aqui pra ela usar por enquanto. Aí aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó, gente. Tá uma bagunça aqui. Que é a parte dos meus sapatos. Eu vou deixar só o que eu uso. Pra ir trabalhar na semana. E um pra usar amanhã na igreja. E pra ir pra igreja, né? Vou fazer isso. Gente, eu vim agora aqui pro meu quarto. Passei o asperador porque tava cheio de cabelo de ontem. Aí eu acho que eu já vou guardar esse ventilador. Porque só agora que tá fazendo calor. Mas provavelmente não vai fazer aquele calorzão pra gente usar. Então eu vou guardar ele. Vou guardar alguns panos que tem aqui. Esse da cama ele tá limpo. Então eu não vou tirar. Eu acho que vou deixar ele. Qualquer coisa eu pego na mala. Não onde eu for guardar pano de cama. Então eu tomei a conta da luz. Aí eu vou guardar essas coisas. Vou aproveitar e vou guardar aquilo ali. Que é papelada minha. Pano de cama também. Roupa provavelmente não vou mexer. Aí já vou separar também as minhas maquiagens. O que que eu vou usar. O que que eu vou levar. O que que eu não vou. E gente, vou aproveitar e vou secar meu cabelo. Olha, ele já tá quase seco. Mas vou secar mais. Vou fazer chapinha, né? Porque é noite eu vou pra igreja. E olha só como já está bonito. Solzinho. Pessoal, eu tirei todos os panos de cama que fica aqui em cima. Nessa parte aqui do guarda-roupa. E coloquei tudo aqui dentro, ó. Aí, ó. Esse saque ele é grandão. Como vocês podem ver. Só que eu não vou colocar mais nada nele. Porque no dia que a gente for mudar. Eu coloco o meu lençol da Luísa e o do Maicon. E os travesseiros. Tudo aqui dentro. E fecha. Bonitinho. Mas por enquanto aqui dentro vai ficar só isso daqui. E outra coisa. Eu não vou levar esse banquinho que tá muito velho. Não quero. Mas, gente. Eu vou até finalizar agora aqui o vídeo. Porque eu acho que está muito, muito longo esse vídeo. E eu vou fazer a parte 2 pra vocês. Organizar aqui. Mas aí eu não vou mostrar muito detalhe, gente. Porque é muita coisa. Se for mostrar muito detalhe vai ficar umas duas horas aqui só mostrando isso de vídeo. Então, é isso. Espero muito do fundo do coração que vocês tenham gostado. E, gente. Deu pra vocês perceberem a diferença daqui, ó. Tá de dia. Janela ligada. Tá solzão. Olha a claridade que está aqui. Olha isso. Fica perfeita a imagem, né? Mas, querendo ou não vamos mudar. Então, já é um avanço. Então, voltando ao assunto. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostou do vídeo. Se vocês curtiam o vídeo. Compartilhar. Se inscrever no canal. E comentar o que vocês estão achando. Pra ajudar a crescer. E também comentar o que que... Qual o tipo de vídeo que vocês querem que eu traga aqui. Então, beijos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.